Agora nossa música já vai tocar Não atende o telefone, tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero agrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer e eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi eu tô bebendo mais Vai doer e eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi eu tô bebendo mais Tá doendo demais Eu tô bebendo mais Eu tô bebendo mais